A gente vem contando com os shows, a gente fez compromissos contando com isso, a gente aluga a tenda, a tenda a gente paga toda semana e a gente precisa, nós precisamos do show, dos eventos, do trio, domingo, então eu gostaria de fazer um apelo tanto ao excelentíssimo prefeito, tanto ao presidente da câmara, que eles entrem no consenso porque a gente sabe que a lei orgânica do município, o LOA, é muito importante para o município, porque sem ela a gente não consegue fazer nada então, seu Marquinho Bacelar, entre no conceito com o seu Vladimir, para ver o que vocês podem fazer por nós que nós não podemos pagar nenhum município por birra política de vocês, vocês tem que entrar no consenso já viu quantas pessoas precisam da saúde, da educação, da cultura, todos nós precisamos de um pouco de respeito e dignidade porque está difícil trabalhar, então espero que vocês possam olhar com carinho para todos nós barraqueiros não os barraqueiros, os comerciantes do farol, que esperam essa data para ter um rendimento hoje em dia está tudo muito difícil, então pensa com carinho, entre no consenso se vocês têm uma rixa política, deixe lá para trás, mas deixa a gente trabalhar porque vamos trabalhar com dignidade para todo mundo ter como respirar, para a gente poder levar um pouco de uma renda para dentro de casa, que é muito difícil, eu me encontro desempregada eu vivo disso aqui, como meu amigo Léo vive disso aqui, então acho que é isso se vocês poderiam entrar no consenso, a gente agradece